Como que nasceu tudo isso? Como que nasceu os prédios, os carros, os barcos, isso como que a gente está pisando, como que nasceu antes, como que só tinha bichos, onde os dinossauros morreram, quando tinha os animais e os homens das cavernas, eu não sei por que isso, mas os homens das cavernas, eles só imitavam os macacos. Por que eles não podiam inventar o jeito das pessoas? Por que a coluna traz um ar? A coluna é isso, que tem dentro do nosso corpo, ela traz um ar que vai até o cérebro, dentro da nossa cabeça. Esse cérebro faz a gente ficar inteligente. Se a gente ficar assim, a coluna não vai dar esse ar e o nosso cérebro vai ficar, ele não vai ficar, ele não vai conseguir pensar. Os homens das cavernas imitavam os macacos, eles ficavam assim entre as cavernas, mas até que eles começaram a melhorar. Antes eles ficavam, depois eles começaram a ficar assim, eles continuavam a imitar assim. Começaram a imitar os macacos mais um dia, eles levantaram. A coluna começou a dar o ar, aí eles começaram a ficar mais inteligentes. Aí não, eles não eram mais homens das cavernas, agora eles viraram pessoas. Essas pessoas, depois que eles terem virado pessoas, eles começaram a ter inteligências. Mas ainda eles não começaram a existir esses prédios aqui não, tá? Então, a primeira coisa que ele construiu foi uma casa de palha, depois de tijolos. E depois, ele começou a fazer casas de ferro, tijolos, madeira e começou a aumentar, aumentar. Ele começou a fazer casas como a de palha. Aí, até que um dia, eles fizeram isso. Agora, como os dinossauros morreram? Eu não vou